Olha só, acompanhe comigo essas imagens que vai aparecer pra você, acompanhe comigo essas imagens. O carro de cor branca ficou com as rodas pra cima na BR-116, na cidade de Engenheiro Caldas. Esse acidente foi entre dois veículos e aconteceu na saída de um condomínio, de onde um dos carros saiu repentinamente, sem observar o fluxo na rodovia. O outro veículo, que seguia em direção ao governador Valadares, foi atingido. Por conta do acidente, metade da pista ficou interditada e travou o trânsito na região. A equipe da Eco Rio Minas sinalizou o trecho para a retirada dos dois veículos e o trânsito foi liberado ainda durante a madrugada. Os motoristas foram levados para o hospital.